Esse é o famoso colorau, né? Urucum, ele é antioxidante, carotenoide, contribui para a baixa do colesterol total, reduz, redução do mau colesterol, o LDH, e o aumento do bom colesterol, HDL. Pode prevenir o câncer do intestino e do reto. A semente e as folhas produzem efeito diurético e contém propriedade astringentes e antibactericidas. Seu uso contínuo fortalece a função renal e o aparato digestivo, né? Proporciona um alívio de azia, na azia, né? Indigestão e o desconforto estomagal. O chá das folhas regula os níveis do colesterol, trata a hepatite. Para qualquer das condições, deve-se ferver 10 folhas em 1 litro de água por uns 10 minutos, por aí. Para tratar da hemorrhoide também, né? Deve-se ferver uma vagem seca em 1 xícara de água, beber pelo menos 3 vezes na semana, né? Ou até quando é necessário, né? É, ele é o corante natural, né? O carotenoide do Urucum tem o poder de acelerar o metabolismo de gorduras. E é responsável pela redução da taxa do colesterol e triglicérides. Você pode usar, é, você pode usar o pó, ou comprada no supermercado. Você vai na gôndola de condimento e compra o colorau. Então, é, pode usar também a mesma coisa do que a semente, né? Bom, a semente seria melhor, né? Agora a folha também já é mais difícil, né? É, pode-se usar a raiz, a semente. É, você pega uma colherzinha dessa de café e salpica na... Pode pôr até uma colherzinha desse café numa salada e mandar, mandar ver. Muito bom, né? Ou senão salpica no prato de comida, né? Mas na salada fica até bonita a salada, né? Com óleo de oliva, né? Nunca com óleo, esses óleos aí. O óleo de oliva é o único óleo que dá para usar, né? Ou senão, a banha de porco, ou senão, o óleo de coco, né? Reduz, né? Também, o oroku também ajuda para emagrecer, né? Ele reduz o radical livre, né? O urucum. Vamos fechar por aqui, veja os dados abaixo do vídeo no YouTube, ok? Valeu, beleza? Ok.